Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, desta vez com uma M3 geração F80, no caso daqui é uma 2017, esse carro aqui é sensacional, é uma das minhas gerações favoritas da BMW M3, que aqui na versão, nesse ano, nessa geração passou agora a M3 acelerar quatro portas e a M4 entrou nas duas portas. Então essa daqui é uma M3 quarto portas aí 2017, unidade blindada com vidros Protector Evo, se eu não me engano apenas 17 mil quilômetros, adoro os faróis dessa geração, essa frente aqui, essa ondulação clássica das M3 e M4 no capô, eu acho linda demais e nessa combinação aqui de cor Frozen Black, que é um preto acetinado, esse carro ficou extremamente lindo também com esse interior aí claro, se eu não me engano o interior Oyster, muito bonito. Essa geração conta com motor sem cilindros em linha, biturbo, famoso S55, acoplado aí o câmbio DCT, muito legal esse carro, tração traseira e 431 cavalos, esse carro aqui na mão de quem não sabe pilotar, se torna perigoso porque o torque dela vem cedo e é uma extrema potência aí, muito legal esse carro, o pessoal gosta de preparar também, tem os pacotes aí que o pessoal coloca até 700 cavalos nesse carro, fica assim, é perigoso, não vou nem falar que fica divertido porque quando tem muito perigo, diversão acho que já não é a palavra mais forte a se dizer, mas esse carro aqui é muito legal, tá? Uma originalzinha dessa aqui no nosso estoque, bacana demais, os detalhes em freio de carbono, o teto de carbono desse carro, os freios M Performance, adoro essa traseira bombada que tem, aqui a gente tem até um PPFzinho nessa parte aqui, que é como a traseira é mais alargada, bacana demais, olha como que a saia é pra fora do carro, muito legal esses pneuzão aí, ó, 4 saídas de escape, depois eu vou deixar passando um rompo aí pra vocês, é animal esse carro, eu gosto demais dessa geração aqui da M3, bom, já dei 360 aí, na verdade fiquei parado, a plataforma ficou girando, mas já vou mostrar aqui o porta-mala pra vocês, que a gente gosta de mostrar tudo, espaço interessante, normalmente essa cor aqui, uma das minhas favoritas, é um fosco de fábrica, né, o carro vem com um vernizado, um verniz semi-brilho, por isso que a gente fala que é uma pintura acetinada, vamos ver esse ângulo, eu acho que vai ser a thumbnail do vídeo, deixa eu bater a fotinho, e é isso aí, mostrar aqui a parte de dentro pra vocês, vocês estão percebendo que alguns vídeos aí às vezes ficam meio amarelo, branco, por causa do contraste da luz aqui do estúdio, às vezes a câmera fica meio doida, dá esse efeito aí diferente, tá, vou mostrar aqui essa câmera a gente consegue chegar pertinho e olha a fibra de carbono, que maravilha ver ela trançadinha, olha que coisa bonita, é o teto desse carro, é a fibra de carbono, detalhe das rodas, legal demais, mostrar aqui o interior pra vocês, esse interno claro ficou lindo nessa configuração, mostrando aqui o interior, lindo, esses coros, olha a qualidade do material, como que ele é perfurado, que legal, as costuras também são brancas, é maravilhoso, legal demais. Aqui nas portas também a gente viu detalhamento em couro, aqui preto, aqui óister, você vê a costura, bem legal ver esse contraste, muito bacana, esses bancos da frente aí são bem legais essa parte traseira, e também é bem prático porque ó, banco regulado pra mim que tem o metro 80, olha que espaço maravilhoso que tem, aqui a gente tem uma série 3, né, preparada pela divisão M, super potente, mas é muito legal, e mesmo se, sei lá, for uma pessoa de 2 metros aqui na frente, aqui ainda tem essa ondulação aqui pra você espetar o joelho, muito legal, saída de ar-condicionado aqui atrás, painel clássico dessa versão, essa direção aqui realmente é uma das minhas favoritas, é a segunda mais, a minha favorita é a geração E9X, que são as motorizações V8, foram os únicos anos aí que veio o V8 na M3 lá de 2008 a 2012, e depois passou pra essa geração de chassi F, no caso daqui é a F80, tá? Bem legal, bem legal mesmo, vocês estão ouvindo até o vídeo do ronco, escutando dos outros carros aí ligando aqui no nosso showroom, já convido vocês aí a acessar os nossos vídeos aí no canal, que tem vários carros, mas vamos falar dessa M3 hoje, vocês já viram aqui a parte de trás, barulheiro aí do Audi R8 V10, que ligou ali no showroom, tem vídeo aí no canal, e ó, carro 2017, nunca foi tirado nem os plásticos, zero, sensacional, olha esses bancos, olha isso aqui, a qualidade, o estado que tá, maravilhoso, dessa cor clara, aqui o M vem numa tonalização diferente, aqui nos bancos é iluminado, eu acho que fica muito clean, muito bonito, novamente vamos chegar aqui perto, que o banco da frente foi usado por 17 mil quilômetros, e mesmo sendo usado por 17 mil quilômetros, você vê como que tá a qualidade dos bancos, a perfeição, diz a regra BMW que os couros da BMW são projetados para aguentar até 300 mil quilômetros, eles tem uma máquina que simula aí o uso de quilometragem diária, então diz a regra BMW que os couros da marca são projetados para durar 300 mil quilômetros, vamos dar uma ligada aqui, depois vou deixar passando os detalhes e o ronco desse carro aqui, como eu disse, é, eu gosto demais, eu gosto mesmo, tá, o câmbio MDCT, esse botãozinho que você ajuda até 3 níveis, a força da pancada que você quer que dê na troca de marcha, sei que ela é mais suave, intermediário, aquela coisa mais agressiva, freio de mão manual, porque não é eletrônico, esse carro aqui é pensado, a M é pensada, mas é esportividade, mais brincadeira, então assim, um freio de mão eletrônico vai agregar peso, e também se você quiser brincar de puxar, dar uns cavalinhos de pau, esse carro é projetado para isso, por isso, freio de mão manual. Volante clássico dessa geração, eu adoro, sempre falo, eu gosto desse diâmetro do raio, da grossura desse arco aqui, dos volantes da BMW, eu não vou virar aqui o volante que a gente tem em cima da plataforma branca, mas a pegada, cara, eu gosto bastante, eu já tive experiências particulares aqui com um carro semelhante a esse, é um dos meus favoritos, assim, de tocada, de dinâmica, o custo-benefício, assim, é incrível, tá, é incrível mesmo. Para o condicionado digital, do Ozone, aqui o controle da Central iDrive, completa com Apple CarPlay, o carro conta com sistema de câmeras, sensores também, bem bacana, mais fibra de carbono aqui, vou chegar de novo pertinho para vocês verem, belíssimo, aqui também a fibra, maravilhoso, né, ver pertinho desse jeito, em 4K, se você estiver vendo uma TV 4K, aí é fenomenal. Bom, as borboletas, não tem muito segredo, é um carro mais espartano, focado aí no prazer de dirigir, as costuras contrastantes aqui no volante, olha como que é a qualidade, maravilhoso, né, e é, você está vendo que são três cores diferentes, cada linha é de uma costura, é de uma cor diferente, são as linhas da divisão M, né, vermelho, azul escuro e azul claro. Esses detalhes aí ninguém mostra nos vídeos para vocês, né, com essa resolução e pertinho desse jeito detalhado, nunca, jamais eu vi alguém gravar vídeo mostrando os detalhezinhos desse jeito, a qualidade que é dos materiais. O painel analógico, gosto bastante, aqui essa luz aqui é até interessante, o carro já está um pouco, está aí, já está ligado há um tempinho, mas quando o carro está frio, o amarelo ele vai ficando aqui, e aí ele vai descendo, conforme o carro está na temperatura operacional, essa linha aqui vai se estendendo, tá? Bem bacana, para quem fala de consumo, aqui a gente estava até aqui, já fiquei um tempo com o carro ligado, mas ó, deixa eu fechar aqui a porta, o carro, a média dele, 5.6 km por litro, tá? Agora, até me enganei, está com 16.600 km essa unidade, e vamos falar, a questão de consumo para um carro de 431 cavalos blindado, 5.6, eu achei, assim, bem legal de mostrar até para vocês isso daí, tá? Porque as vezes o pessoal fala, ah, carro esportivo vai fazer 3 km por litro blindado, fazer um por um, não, aqui um 5.6 no blindadinho, eu acho bem interessante, tá? E detalhe legal de carro blindado, para quem não sabe, os carros blindados vêm com isso aqui, ó. Carro blindado geralmente vem com sirene, tá? Caso você tenha que ter uma situação mais evasiva aí, você liga a sirene e sai rodando com o carro aí, tá? Então, uma curiosidade aí que os veículos blindados possuem, tá? E é isso aí, já mostrei uns detalhes legais desse carro, ah, quase esquecendo, tem os modos de condução aqui também, ó, quase esquecendo mesmo, ó, vem o Eficiente, o Sport, o Sport Plus, tem uma válvula aí de escape também, eu vou deixar, até como eu disse, daqui a pouco passamos os detalhes, mostrar um pouco para vocês, modos de suspensão, direção, câmeras, assistente de estacionamento, controle de tração. E uma outra coisa, aqui tem o da tração, né? Aqui os modos está tudo no Sport Plus, ó, se eu apertar aqui, ele vai ligar automático a tração junto com esse MDM, que é o modo dinâmico, pode-se dizer. Agora, se eu segurar o botão por 10 segundos, aí ele vai entrar num outro modo de controle de tração, vocês viram que até apareceu o aviso, que aí ele desligou tudo, porque assim, o modo normal, se você começar a derrapar um pouco, a tração vai te ajudar, né? Só a segurança. Agora, se você pressionar ali, cara, você pode dar zerinhos e zerinhos, que a tração não vai te segurar em nada. Por isso que todo mundo adora esse carro, para fazer umas brincadeiras aí, como eu posso dizer, fora da curva. Na verdade, é dentro da curva, só que de lado, né? Mas é isso aí. Bom, agora sim, vou deixar passando os detalhes do carro e mostrar o roco para vocês. E aí E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do ronco desse carro também. Vou ficando por aqui, para mais informações, entre em contato. Se tiver interesse no veículo, se necessário, levamos o carro até você, para o seu conhecimento. Para mais informações, é só entrar em contato. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. E até a próxima!